Vem um treco, não existe mais colombiazol, mas mandaram outro negócio. Mas é um negócio pra infecção, inflamação de garganta, amígdala. E ele comprou o outro? Ele comprou o outro? Ele comprou, mas eu olhei a bula e fico meio acento. Vou fazer uma ligação completamente maluca. Que é isso que se espera de mim, não é? Eu falo a do eixo, reinventa o dinheiro, reinventa a economia, reinventa o valor que as coisas têm. Reinventa a possibilidade das pessoas aderirem por tesão a uma questão que lhes move. De entender a questão cultural como centralidade da questão política e não a economia. O país vai bem quando a economia vai bem. E a economia desandou no mundo. O mundo da economia tal qual ele foi pensado no século XIX e no século XX, desandou e acabou. E está degringolando e não tem conserto possível. Então, eu acho que essa é a química que está por detrás de tudo isso que vai acontecer no Congresso Fora do Eixo e que a coluna prévia vai revolver e vivificar a preparação do parto do novo mundo brasileiro de 2012. Obrigado.